Obrigado Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um trinque de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoro o pai Oh, bebê, é o tuzinho que tá comando Macetando, macetando Adiladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Adiladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Adiladinho, coraçãozinho Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um trinque de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoro o pai Oh, bebê, é o tuzinho que tá comando Macetando, macetando Adiladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Ai, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Ai, de ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando, olha o solinho Oh, bebê, é o tuzinho que tá no comando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Ai, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Ai, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Ai, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho